O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamires está chegando mais uma vez, né? E hoje nós temos Cristiano Barzão, doutor Cristiano Barzão da Laborderme, a sua farmácia de manipulação de confiança. Tem mais um recadinho super legal aí, doutor Cristiano, para vocês. E na sequência, eu estarei com Evandro Cunha Rodrigues, eu falo que ele é meu parente. Evandro Cunha Rodrigues, ele é pedagogo e nós vamos conversar com ele, né? Ofício docente. Você sabe o que é? Eu volto sim depois com ele, depois doutor Cristiano, e falando sobre ofício docente, eu vou para o comercial e já na sequência, doutor Cristiano Barzão com vocês. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu saí do meu estúdio com o doutor Cristiano Barzão Porque eu estou aqui no quiosque da Xport Um lugar gostoso, maravilhoso, que é o Shopping Paládio E hoje ele quer falar um pouquinho do que vocês vão encontrar Aqui no quiosque, no Shopping Paládio Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamir Tudo em ordem? Tudo em ordem Mais uma vez, obrigado pelo espaço, né? Por essa oportunidade de estar trazendo Para a população de Morami região Todas essas novidades que a Xport tem, né? Mas é um prazer muito grande para a gente poder estar aqui Quando a gente está do lado do doutor Cristiano Porque nós falamos de saúde, qualidade de vida Tanto lá no estúdio, quanto aqui Quanto lá na outra loja perto da Unipar A gente fala de saúde, a gente fala de coisas boas Isso é prazeroso para nós Sim, com certeza Na verdade aqui é um pouco diferente Porque aqui a gente acaba tendo algumas novidades a mais Que lá a gente não tem, né? Então além de todas as linhas de suplementos alimentares As pastas de amendoim A gente também conta aqui com toda a parte do sorvete Que é o nosso super alimento saudável Verdade, que é o nosso bendito gelado E que já está funcionando a todo vapor Sim E fiquei sabendo que já está um sucesso aqui no Shopping Paládio O sorvete Exatamente Na verdade a gente começou no ano passado, né? Tem toda a burocracia de registros Ajustes de máquina, né? Mas já está tudo funcionando certinho Já estamos com os cardápios Agora já está chegando as tabelinhas nutricionais Toda parte de ingredientes, né? Para que cada cliente consiga entender exatamente O que tem na composição do sorvete Verdade Nós falamos que o nosso bendito gelado proteico Exatamente Mas acaba sendo um super alimento, né? Um super alimento Porque tem muitos ingredientes Que favorecem a sua saúde Para que você tenha qualidade de vida Eu falo que um copinho de sorvete aqui É uma refeição Exatamente Na verdade ele é um sorvete que contém toda a parte É completo Dos nutrientes principais, né? Então além da proteína Que a gente fala muito da proteína Tem as vitaminas minerais, né? Tem as fibras que é extremamente importante Não tem açúcar Os carboidratos de baixo De glicêmico, né? Colágeno Então é realmente um alimento Extremamente funcional E a gente sempre fala que é um substituto parcial de refeição Verdade Mas dá para comprar de quilo? Na verdade é assim O sorvete hoje ele tem na apresentação De você chegar Você recebe o sorvete É servido aqui E você consome no local, né? Ainda a gente não tem ainda aquele sorvete Onde você compra o pacote Leva para casa Vai preparar, né? Mas esse já é um novo projeto Um próximo projeto Um próximo caminho que a gente quer seguir Exatamente Esse homem é cheio de projetos E ele vai Quando ele pensa em alguma coisa Enquanto ele não conseguir Ele não para Tanto que aconteceu aí com a Natural Séries Por exemplo Que já é um sucesso É um sucesso Acabamos de fazer uma matéria Lá em Santa Terezinha de Itaipu Com o doutor Flávio Siqueira, né? E que ele está recebendo Até como perguntei para ele E aceitação O pessoal gosta E está aceitando muito bem Então a Natural Séries Que é a menina dos nossos olhos Que faz o maior sucesso É, o grande foco nosso, Camille Sempre foi em questão de qualidade Sempre Na verdade, quem busca uma dieta saudável Quem busca a reeducação alimentar Está em busca de qualidade de ingredientes É o que nós queremos E os profissionais que prescrevem também Então, assim O nosso foco é sempre a questão da qualidade A Natural Séries, além de toda a qualidade que ela traz Nos seus ingredientes Todos os seus produtos puros Sem corantes Sem aromas artificiais Isso é tudo de bom Sem adoçantes artificiais A gente tem a linha Saborize Dentro da Natural Séries Que é o grande diferencial É dar o sabor, então Para o teu Natural Séries Porque se Você falou que se tomar o Natural Séries Por exemplo Purinho Sem adição de nada Sim, sim Você não aguentaria tomar uma semana? É, hoje na verdade A grande dor do mercado É justamente Você ter que utilizar um suplemento Por mais que 10 dias Por mais que 20 dias E quem consome suplemento Consome a vida inteira Sim Então, assim Você compra, às vezes, um pote lá Que tem um único sabor Porque hoje no mercado é isso Você compra um suplemento Você é obrigado a tomar o chocolate até o final Ou se for o baunilha Baunilha até o final, né? A Natural Séries Ela traz os seus produtos puros Sem sabor Então, se você quiser fazer um prato salgado em casa Você faz Se você quiser fazer um prato doce em casa Você faz E você tem a linha Saborize Que você pode saborizar a cada dose Então, você compra o sachê saborizador separado Que é uma delícia Exatamente Então, você pode tomar um morango de manhã Você pode tomar um chocolate depois do treino No mesmo dia Então, você compra ali São seis sabores hoje Que contém na linha, né? A gente está lançando mais seis Então, vão ser 12 sabores Que você pode variar a cada dose Não é a cada dia É a cada dose Então, você vai ter um produto intacto Puro Sem sabor ali, né? Seja a proteína isolada Seja a proteína concentrada Seja a creatina Glutamina O colágeno Todo sem sabor E você vai ter o sachêzinho separado ali Com o sabor que você quer Eu quero hoje morango Eu quero amanhã limão Eu quero depois baunilha Então, você pode variar o sabor Sem ter que deixar O teu pote parado ali Sem consumir Porque às vezes as pessoas compram um pote Que dá pra 30 dias de chocolate Eles tomam 10, 15 dias E daí já enjoa Enjoa Exatamente Aí acaba tendo que misturar alguma coisa Que não é saudável Pra tentar tomar aquilo Ou acaba deixando parado em casa, né? Então, o objetivo da Natural Ceres É justamente isso É evitar o desperdício É levar a qualidade máxima, né? Porque os valores nutricionais Dos produtos da Natural Ceres Eles são acima dos valores nutricionais Do mercado hoje Justamente por conter produtos puros ali, né? Então, tem maior concentração de proteína Tem menor concentração de carbo Menor concentração de sódio Menos caloria, né? E além de toda a vantagem do saborize Que é a linha da Natural Ceres, né? Nossa, então quer dizer Que tá saindo mais uns sabores Exatamente Hum, delícia Provavelmente nos próximos meses Aí vão ser lançados mais 6 sabores Quando a gente fala Vai ser lançado tantos sabores Ou coisa parecida A partir do momento Que já começam a fabricar isso, né? Na indústria Quer dizer que já é um produto Que já foi testado e aprovado Isso, exatamente Toda parte da cadeia A gente fala Ela é construída por nós Então, desde a parte De aquisição de um aroma novo O teste desse aroma O registro desse produto O processo de fabricação A elaboração desse processo Do POP A vigilância sanitária A Anvisa Tudo é feito por nós, né? Então, a partir do momento Que tudo isso tá pronto Os testes e registros Aí começa a fabricação Aí a fabricação É o passo final ali Até o produto chegar na loja Viu, gente? A seriedade dos produtos Você ficou muitos anos, né? Tentando ali A indústria Para que vocês Passassem Então A fazer os seus produtos E Quanto tempo levou? Cristiano? É, na verdade Nós somos do ramo De fabricação Do ramo farmacêutico Desde 98 Então nós temos Quase 25 anos nessa área A linha de suplementação Ela veio de 2014 Pra cá Com a XPN A gente criou uma linha Começamos a comercializar Depois mudamos a embalagem Mudamos o conceito E chegamos na Natural Series Que é a linha Que a gente inaugurou Agora no início desse ano Podemos falar que é o carro-chefe ou não? Sem dúvida nenhuma É o carro-chefe nosso Por todo o diferencial Que realmente ela tem Que realmente as outras marcas não tem Isso não só na visão nossa Como na visão do cliente que consome Na visão do prescritor Então isso que é interessante Então todo mundo acaba enxergando Esse grande diferencial Doutor Cristiano Eu entrevistei a pediatra No programa da Tamires A doutora Ellen Cunha E nós estávamos falando do Surto de gripes Na nossa cidade Muitas crianças internadas E eu comentei com ela A respeito Que as crianças não se alimentam bem A partir de que idade Doutor Cristiano Uma criança A mãe já pode Estar colocando suplemento Na comidinha dela Ou no leite Ou fazer um leite Ou alguma coisa Na verdade é assim Muitas vezes Tamires Uma criança Ela já nasce suplementando O que é o suplemento? É aquilo que nós necessitamos Quando o alimento não é suficiente Então por exemplo Uma mãe que as vezes Acaba de gerar um filho Realmente E por que eu digo isso? Porque quando a educação Ela passa a ter um significado Não apenas para o professor Para o professor Para o professor Isso é muito claro Mas para o aluno De uma forma mais dinâmica Onde a família Começa a participar Diretamente Das ações da escola E a comunidade Em si Ela começa a participar A comunidade Para ficar um pouco mais claro É justamente A questão do que? Do empresário Do profissional Do psicólogo Do médico Do engenheiro Do avô Que viveu uma época passada E tem uma bagagem Uma experiência muito grande Substituir essa refeição E quando a gente fala Em parte imunológica Fala em gripes Esfriados A alimentação O sono Ele é de grande importância Então a suplementação Entra muito forte Hoje as crianças Já se consome As barras de proteína Então muitas vezes A mãe prefere Levar uma barra de proteína Com uma água Na escola Do que um salgadinho Refrigerante Que é muito mais saudável Muito mais nutritivo Então a gente sempre orienta Quando é uma criança Passar pelo médico Ou pelo nutricionista Que ele vai fazer Toda uma análise Do que é necessário Para essa criança A refeição não é suficiente O leite da mãe não é suficiente Então vai ter um suplemento certo Para aquela característica Para aquela necessidade O médico indica Exatamente O pediatra indica O nutricionista indica Exatamente Com certeza Ele tem toda a capacidade De fazer isso A nossa função principal É trazer ingredientes De qualidade A função do farmacêutico A função do nutricionista Na parte da indústria Na parte de produção Que é a nossa função É ter produto De alto nível de qualidade A gente vive num mundo Onde existe muita falsificação De matéria-prima Verdade Muita matéria-prima De baixa qualidade Então a nossa função É trazer produto de qualidade Para que esse médico Quando prescrever A gente consiga levar Até aquela criança Até aquele adulto Até aquele idoso O produto realmente Com alta qualidade É porque eu acho É porque eu acho que Quando a criança Fica muito gripada Muito gripada Sempre doentinha É porque está deficiente De algumas vitaminas A parte de vitamina Sem dúvida nenhuma Então por isso Que eu te perguntei No caso Se o médico Pode prescrever isso Sim, sim O pediatra A nutricionista Também Que tem nutricionista Que pode Também como a nossa Nutricionista Esportiva Na verdade Os profissionais Realmente capacitados Para essa função De prescrição Justamente É o médico É o nutricionista Cada um dentro Da sua especialidade Cada um dentro Do seu ramo De atividade E a nossa função É dispensar De maneira Com qualidade Esse produto Levar um produto De qualidade Até essa prescrição Sempre, né? Sempre, sem dúvida E como que está A aceitação Do pessoal Fora da cidade? Como você está Mandando para Santa Terezinha De Itaipu Você está Enviando também Seus produtos Para outras empresas? Sim, na verdade É assim A venda Da NaturalSeries Ela é toda feita Pelo e-commerce Pelo site Pelo site Diferente das multimarcas Que a gente trabalha O cliente chega Compra, retira, né? O quiosque da Export Assim como a loja Da Export de rua Ela é um ponto De retirada Então você pode Comprar pelo site NaturalSeries E já levar o produto Para casa Porque você já tem O produto disponível ali Então o www.naturalseries.com.br É um site Onde todo o Brasil Tem acesso Então a gente tem Logística para qualquer Lugar do Brasil Seja Nordeste Sul, Centro-Oeste Então você que está Em qualquer local Do Brasil Você entrando no site Você consegue adquirir O produto E a gente consegue Despachar para você E toda essa parte De divulgação Começou agora em janeiro Então agora A gente vai começar A levar tudo isso Para os prescritores Conhecer melhor Para os nutricionistas Para os médicos E aí gerar E aí gerar toda aquela rede De divulgação Que a gente quer Estar fazendo Verdade Eu recebi uma ligação De São Paulo A de Cantareira O seu Luiz Carlos E ele falou Que o programa Da Samires É muito bem assistido Por lá Então quer dizer Que o pessoal De lá também quiser A NaturalSeries Que é uma beleza Gente É um espetáculo Eu sou apaixonada Pela NaturalSeries Você pode estar enviando O pessoal Entra em contato Com você E você envia Hoje a gente trabalha Com as melhores Logísticas do Brasil E o envia pelo correio A gente trabalha Com o correio A gente trabalha Com a Candu Com a Novo Envio Então os melhores Transportadoras E as melhores maneiras De envio hoje A nível nacional A gente trabalha Com todos eles O pessoal vai receber A gente sempre vai analisar Para cada região Qual o melhor frete Qual o melhor custo Qual a melhor rapidez Baseado na necessidade Do cliente Então o cliente Quando ele vai realizar a compra Isso já está Tudo à disposição dele Ele já consegue consultar Eu quero por Sedex Eu quero por FAC Que é um pouquinho mais demorado Um pouquinho mais barato Então tem toda essa questão Que daí está envolvida No site Que a gente procurou deixar De uma maneira bem clara Bem tranquila Para quando ele entrar É uma compra muito simples Muito simples Basta fazer primeiramente um cadastro Um cadastro muito simples E a partir de aí Com o login e uma senha Você consegue ter o acesso E adquirir o produto Que você quiser por lá Verdade Porque se a pessoa Faz o cadastro Sempre que você precisar Já está tudo certinho Ele só envia para você O cadastro é feito Uma vez só Uma vez só Uma única vez Então você vai receber sempre Então você liga Assim ó É o Paulo Ó eu sou o Paulo Rodrigues Eu quero Natural Series Eu quero tanto Disso, disso, disso Já vai tudo para você Não precisa repetir cadastro Nada Não, só uma única vez Isso mesmo E só a facilidade, gente Isso, Export E os produtos Natural Series Que é um espetáculo É muito gostoso Ele esteve na cozinha Eu sempre falo isso Ele foi na cozinha Ele fez um para mim E eu saboreei Hum, que delícia Falar em saborear Eu quero saborear agora É um sorvete Né O nosso O nosso bendito gelado proteico Gente É cheio de coisa boa Tudo isso Pensando na sua saúde Exatamente Na verdade A gente Além de lançar o sorvete Que foi o nosso projeto Mais difícil Porque a gente quis tirar a gordura Quisemos tirar o açúcar É um sorvete que não tem corante É um sorvete que não tem glúten Não tem lactose Então é um super alimento Sem tudo aquilo de ruim Que às vezes um sorvete acaba tendo Infelizmente E a gente tem toda a linha De coberturas também Toda a linha de adicionais As barrinhas de proteína As farofas de amendoim E tudo isso com esse apelo Esse apelo saudável Esse apelo zero açúcar Para que você possa consumir isso Sem nenhum tipo de culpa Justamente para quem está buscando Uma dieta saudável Verdade Agora isso deu um bocado de trabalho Até chegar mesmo Ponto É, na verdade Todo produto que você vai criar Que você busca Principalmente que é alimento De maneira séria Principalmente Você precisa ali Desde os primeiros passos Adquirir fornecedor E esse fornecedor Tem que ser muito bem estudado Que é como eu comento com você A gente vive num mundo De muita falsificação Então se você quiser criar Um produto rápido Hoje para lançar no mercado Você cria Mas um produto Que realmente Sem rastreabilidade Um produto Sem conceito nenhum Um produto Que você não tem como Garantir a qualidade Então quando você quer Realmente trabalhar Com esse propósito De garantir a qualidade Conseguir ter rastreabilidade Meu produto veio Por exemplo Do Canadá Eu consigo saber De onde ele saiu Quem é a empresa Que fabrica Quem é a importadora A forma que foi feita Exatamente Isso leva um certo tempo Então a gente prefere Demorar um pouquinho mais Porque a gente já sabe O passo a passo Para a elaboração De cada produto desse Mas quando você Elabora e lança Você não tem trabalho mais Então isso que é O mais legal Ele fala assim Demora um tempinho mais Isso levou anos Anos Para chegar No que chegou Nessa delícia Exatamente Fique à vontade Vou deixar teu recado Para o pessoal Que está nos assistindo Quero mandar um abraço Para todo mundo Agradecer a audiência Do pessoal de casa Um grande abraço Para a equipe Da Export do Shopping Para a equipe Da Export Loja de Rua Um grande abraço Para a Laborderme Para a Vanessa Cristiana Henrique Que está nos assistindo Verdade E em breve A gente volta Com mais novidades Exatamente Mas não esqueçam Tem o meu canal No Youtube Esta matéria Que eu acabei de fazer Aqui com o Cristian Este bate-papo Que nós tivemos Neste momento A nossa matéria Está lá no meu canal No Youtube Entre lá Curte nosso trabalho Dê um joinha E inscreva-se Porque se você for lá E der um joinha Para a gente O nosso canal A tendência É crescer muito Muito, muito E chega ao mundo inteiro Com certeza Muito obrigada Obrigado a você Agora eu vou tomar Meu sorvete Meu bendito gelado Proteico Olá homens Tudo bem com vocês? Agora eu vou passar um recado Para vocês aqui da Casa Matos Mas é para vocês Homens Acabou de chegar na Casa Matos A Casa da Moda Especializada em roupas masculinas Olha só Camisas flaneladas Camisas flaneladas Olha a marca Da Ville Jacques Jeans A partir de R$ 99,90 É aqui na Casa Matos Que vocês vão encontrar Você vai encontrar a xadrez Você vai encontrar Essa aqui matizada O preto com cinza Olha gente É tudo de bom Então você vai encontrar A xadrez alistada A lisa Olha só As cores do inverno Bem escura E todas elas Flaneladas Então A Casa Matos Está preparada Esperando por vocês homens Com camisas A partir de R$ 99,90 Camisas flaneladas Da marca Ville Jacques Jeans É uma marca maravilhosa E a Casa Matos Está preparada Esperando por vocês Porque tem muitas novidades Para o inverno Mostrei as camisas Flaneladas A partir de R$ 99,90 Da Ville Jacques Jeans Eu vou falar para vocês Das jaquetas Estas jaquetas Vocês podem usar Com calça Sarja Alfaiataria E também a calça jeans Que fica super moderno Olha que jaqueta linda Muito bem forrada E com pele Lembre-se O nosso inverno Está chegando mais cedo E bem rigoroso Esta jaqueta Muito bem forrada Bem costurada Com bolsinho Olha como ela fica Linda Com a camisa Polo por baixo Muito bem forrada A manga É grossa E lembrando vocês Com elástico Na manga Para não entrar o vento E também com regulagem O braço mais fininho Um braço mais grossinho Tem muitas pessoas que tem O punho mais grossinho Eu no caso Por isso que eu estou falando Então É só chegar na Casa Matos E conferir o que eu estou te falando Aqui nós temos uma outra jaqueta Com elástico no punho É aquela que não fica Toda larga Depois que você começa a usar Que fica horrível Então Aqui está Bonita Eu falo que é uma jaqueta social Esta É sem a pele Mas muito bem costurada E muito bem forrada E todas elas Com zíper Detalhe na gola Para ficar bem fechadinho Agora aqui Vou mostrar para vocês As jaquetas de nylon As jaquetas de nylon Com zíper Bem forrada também Então Para aqueles dias Não muito frios E cores maravilhosas É a cor que agrada Todos os homens Tem no marrom claro Tem no cinza escuro Tem no preto A marca É famosa Pierre Cardin Olha só Quantas jaquetas Vocês vão encontrar por aqui E o colarinho É um pouquinho diferente Esse aqui é com elástico Esse aqui tem uma gola Que fica bem fechadinha também Jaquetas de nylon Aqui na Casa Matos Um preço excelente Para os dias mais frios Aqueça o seu corpo Deixe bem aquecidinho Mas é claro Com a Casa da Moda Com a Casa Matos E utilize o Cred Matos Aqui vocês vão encontrar Muitas novidades Para vocês homens Viu? Lembrei de vocês Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicred Traga a sua poupança Para o Sicred E concorra A 2,5 bilhões Em prêmios Em dinheiro Já de volta Do nosso comercial Então vamos conversar Com meu amigo Olha, eu estava Com um bocado De saudade já dele Eu já falei Várias vezes Para vocês Que por motivo Do Covid A gente ficou Sem ver os amigos Muito tempo Né? Então eu e o Evandro Acho que a gente Já não se viu Em 5 anos Por aí Tudo bem contigo Meu amigo? Tudo bem, Tamires Graças a Deus Tudo certo Que bom te ver O prazer é meu, cara De verdade Você falando aí Sobre quanto tempo A gente não se vê Por conta da Covid E tal Muito tempo se passou E realmente Nós nos conhecemos Eu acho que em 2012 2013 Por aí Foi na época Que eu estava no Senac Trabalhava lá no Senac Trabalhou no Senac Um bom tempo Aquela equipe maravilhosa ali Verdade Saudade dessa equipe Chefeada pelo Valdemir Fração Verdade Uma inspiração Uma inspiração grande Para mim Era minha Era minha casa também Sim, eu lembro Você sempre estava por lá Valdemir foi uma inspiração Muito grande Não só para mim Mas para todos Que trabalhou Para todos Um grande líder Um cara muito fantástico Um grande líder Falou tudo Fantástico Um grande líder Veneranda Ederson Enfim Uma galera Que só deixou saudade Por ali Ederson Gimenez Nosso culinarista Né E também A doutora Veneranda Espina Que é advogada E também Valdemir Fração Que era Uma pessoa Muito querida Muito respeitada Um grande empreendedor Saudade da turma Era muito bom Eu sempre falo Que era minha segunda casa A gente fazia muitas culinárias Muitas matérias Até fora De culinárias E foi uma época Muito bacana Mas meu amigo O que que é O ofício docente? O ofício docente Vamos lá Sério mesmo Para mim É uma surpresa O ofício docente É uma É um nome Assim Bem Bem direto Né Voltado para a educação Mesmo Não tem uma Um desvio De função Digamos assim Na verdade É uma ideia Bem embrionária Lá em 2015 Na época que eu estava No Senac Ainda Não desista Dos seus sonhos Jamais Jamais desista E eu vim assim Alimentando essa ideia Esse objetivo De trabalhar Diretamente com a educação E principalmente Na parte da educação A distância Que é algo Que já em 2015 Não era uma tendência Algo que já tinha vindo Para ficar E era uma ferramenta Muito forte E ali Eu vim Alimentando Essa Sembrião Do empreendedorismo E eu sempre gostei Sempre tive Esse objetivo Porém A gente sabe Que a gente precisa Ter uma bagagem Enfim Dentro da área Profissional Que você quer atuar Então eu vim Alimentando isso Planejando Conversando Com outros profissionais Aprendendo muito Dentro das empresas Da qual eu trabalhei Nas funções Que exerci E no ano passado Essa ideia Ela se concretizou Através de uma Loucura Que a gente Costuma dizer Dentro do mundo Empreendedor Onde você Se joga Você se joga Buscando sempre Uma Alcançar um mercado Mas Sempre tem que ter Um objetivo Que é o que? É você atender Um público E você prestar Um bom serviço E você De fato Como se diz Solucionar um problema Solucionar Algumas mazelas Que nós encontramos E a educação Infelizmente É uma área Cheia de mazelas Onde muitas pessoas Principalmente De fora da educação Palpitam Mas poucas pessoas Realmente conhecem O que é a educação E para atender Principalmente Os professores Então por isso Do nome Ofício docente Atender os professores Atender a formação Dos professores E aí Se você me perguntar Ivano Então você é um cara Que você sabe mais Do que os professores Muito pelo contrário A gente aprende muito Eu aprendo muito Com os outros professores Primeiro porque Nós vamos falar Um pouco mais adiante Mas eu trabalho Diretamente com formação De professores E educação É uma avenida Ela tem mão dupla Ao mesmo tempo Que você está indo Ensinar Você está voltando Com o aprendizado Então nessa via De mão dupla A gente contribui Com o aprendizado De outros professores E aprende Com outros professores E não porque Disseminar isso De uma forma Formalizada Então foi nesse sentido Nessa linha De raciocínio Que a ofício docente Cresceu Cresceu não Está crescendo Já saiu dessa incubadora E aí está caminhando Tem uma parceria Junto com um outro amigo De longa data De uma época Na qual eu não trabalhava Na educação Que é o Carlos Eduardo Que é meu sócio Um grande amigo Um parceiraço Que tenho aí Nessa caminhada Nessa jornada E está dando muito certo Que bom Então Quando eu resolvi Tirar isso do papel Tirar essa ideia do papel O objetivo era esse Então eu precisava Encontrar um nome Que casasse realmente Com aquilo Que eu queria fazer E aí o ofício docente Eu acho que Foi o mais pertinente Foi o mais Mais concreto Concreto E diferente Exatamente E você está fazendo A diferença Creio que sim Creio que sim Creio que sim Porque além da empresa Que nós temos Carlos e eu Também faço Um trabalho Para a Cicrede Isso que eu ia te perguntar Onde que a Cicrede Entra nisso? A Cicrede A Cicrede é o seguinte A Cicrede é uma Cooperativa de crédito Muito bem conceituada Isso é verdade Se não é a maior É uma das maiores É uma das maiores E eles têm Muitos compromissos sociais E um deles É um programa Chamado União Faz a Vida E agora eles lançaram Outro programa também Que é a educação financeira Nas escolas Que é muito bom Isso E aí eu sou um dos assessores Nós fomos em cinco assessores Na cooperativa aqui de Palotina Que é a nossa Que é a central Dessa região A Vale do Piquiri Isso A Vale do Piquiri ABCD E eu sou um dos assessores Que trabalho diretamente Com eles Na formação Dos professores Atuando no programa Do União Faz a Vida Eu fiquei pensando Você não tem que Cicrede Não tem que ser a formação De professores Que é onde só envolve Professores Agora está explicado Eles têm os programas De responsabilidade social Que é a União Faz a Vida Que na verdade Nada mais é do que Um programa Onde prepara Os professores Dos municípios Para atuar Diretamente com projetos Então é uma pedagogia De projetos Então E o porquê Que a gente fala isso Porque nas academias As academias Que eu me refiro São as universidades Elas não preparam O professor Necessariamente Para trabalhar Com pedagogia De projetos Não que as universidades Não tenham esse Não têm uma responsabilidade São muito boas Eu particularmente Me formei na Unipar E é uma universidade Que me formou E me formou muito bem Só que a universidade Por si só Ela não tem um tempo Suficiente Para formar o profissional Por dois motivos Primeiro Que ela não tem esse tempo E o segundo motivo Também é o tempo Mas o tempo do acadêmico O acadêmico Não tem mais tempo Para se dedicar Tanto tempo Como antigamente Como deveria ter Entende? Então acaba Algumas coisas Acaba ficando defasado Eu tive professores maravilhosos E é justamente Pelo fato De ter tido esses professores Que me incentivaram A progredir A continuar estudando A continuar me preparando Mas enfim O programa Ele prepara o professor Para trabalhar Com pedagogia de projetos Então o projeto Dentro das escolas Ele tem uma função Fundamental Que é fazer o que? Que é fazer Com que o professor E o aluno Atuem diretamente Digamos Na vida real Entende? É pegar o currículo Trazer aquele trabalho Que o professor Tem que trabalhar Dentro de sala de aula Teoricamente E colocá-lo na prática Fazer o aluno A criança Desenvolver aquilo Na prática Porque aquilo Acaba tendo Um significado maior Para o aprendizado Não, é bem diferente Entende? Então isso é muito bom É um trabalho Prazeroso Gostoso Porém é muito desafiador Tanto para o professor Que está desenvolvendo O projeto Tanto para o aluno Tanto para a comunidade Que participa diretamente Desse desenvolvimento Desses projetos E aí é onde que entra A questão Da eficiência Da educação Realmente E por que eu digo isso Porque quando a educação Ela passa a ter um significado Não apenas para o professor Para o professor Isso é muito claro Mas para o aluno De uma forma mais dinâmica Onde a família Começa a participar Diretamente Das ações da escola E a comunidade Se ela começa a participar A comunidade Para ficar um pouco mais claro É justamente a questão Do que? Do empresário Do profissional Do psicólogo Do médico Do engenheiro Do avô Que viveu uma época passada E tem uma bagagem Uma experiência muito grande Que está sendo apagada Então traz essas pessoas Para dentro E é verdade Que bom E as crianças Participam diretamente disso Então é um programa Muito bacana É um programa Que satisfaz Realmente O trabalho Da educação Verdade Agora Falando É uma situação Agora quando é a prática Aquilo memoriza Nossa É perfeito É outra então Perfeito É algo assim Que me encanta muito Que daí já me traz também A lembrança aqui Do período em que trabalhei Como pedagogo no SESI Colégio SESI de Humorama O Colégio SESI de Humorama É um colégio Que trabalha 100% projetos Dentro das suas oficinas Verdade Então os alunos Do ensino médio do SESI Do qual eu tive a honra E você entrevistou Há dias atrás O professor Diogo Que hoje é da Evolua É algo que enriquece muito O trabalho do professor E como eu disse Uma época que eu trabalhei lá É algo que me traz muito orgulho Porque eu trabalhei junto Com uma equipe de professores E uma direção Cara, fantástica Fantástica Profissionais de mente aberta Que se jogam para os projetos Tem um desafio muito grande De desmistificar isso Na cabeça dos adolescentes E quando a piazada Ela se engaja Dentro dos projetos Dentro do trabalho Da mão na massa mesmo Do fazer fazendo Direto ao assunto Direto ao assunto A coisa flui Flui Só que também Existem outros problemas Por exemplo A sociedade Como um todo Exerce uma pressão Muito grande Em cima dos adolescentes Isso na época Que eu trabalhei ali Eu percebia muito isso A gente acredita Piamente Que quando a piazada Vai sair do ensino médio As famílias E a sociedade Como um todo Elas acreditam Que esses adolescentes Eles já vão sair Do ensino médio Já preparados Para o mundo Para a universidade Para ter sucesso Não é assim que funciona Não é assim que a coisa flui Não é assim que a coisa funciona Então o trabalho Do projeto Do fazer Essas adolescentes Esses jovens Trabalhados com projetos Isso é muito frutificante E aí quando a gente fala De união faz a vida Com os pequenininhos Que vai desde lá Do berçário Das creches Até o ensino médio Cara, isso é Fantástico Então trabalhar Diretamente Com a formação Desses professores Estar junto deles E Cicred Sempre investindo Em projetos Maravilhosos Principalmente Esse é um projeto Que já vem Há tempo Mas eu fico muito feliz Que você está envolvido Com esse projeto Da Cicred A união faz a vida Sim Bom demais, gente É uma maravilha É maravilhoso Eu sou muito grato Principalmente Pela Cláudia Cláudia Bonatti Beijo pra você Ela me convidou Pra trabalhar com ela Ao final de 2021 E eu aceitei o desafio E cá estou eu Muito feliz em saber Que você está Dois trabalhos em paralelo Sim E que está me trazendo Muitos frutos Eu falo isso E eu falo Bem segura Cicred É uma das melhores Empresas Pra se trabalhar Eu sou suspeito Eu sou suspeito Para dizer Eu também Porque É maravilhoso É fantástico A gente aprende muito Do lado deles Eles investem bastante Nesses trabalhos Quando você fala Perguntinhas Bom Você já trabalhou No Senac Você já trabalhou No SESI E agora está Com a tua empresa Que é tudo de bom Eu sempre falo Quando nós temos Um sonho Não perca tempo Corra atrás Do teu sonho Você Em 2015 Ele começou A sonhar Com esta empresa Que hoje ele montou Quanto tempo Tem a tua empresa? Esse ano Vai fazer dois anos Dois anos Está começando a andar Né? É muito bom Eu vou para o comercial Na volta Nós vamos conversar Mais um pouquinho Eu quero saber Que se Tivesse Outras empresas Os empresários Que estão nos assistindo Se eles quiserem Ter um contato Com vocês Querem envolver A empresa deles Com você Se dá ou não dá Eu volto já Depois do comercial Proporcione para o seu dia a dia Bem estar e qualidade de vida Através da aromaterapia Com produtos naturais Da loja Blanche Óleos essenciais Águas perfumadas Hidratantes Sais de banho E infusores Para fortalecer As defesas do corpo E reduzir Os sintomas De estresse E ansiedade Para acompanhar Cada estação Com estilo E conforto A loja oferece Para você Belas peças Para moda feminina Que elevam A autoestima E completam Qualquer look Leve também Para o dia a dia Do seu lar Novos aromas Fragrâncias E detalhes Que vão deixar O seu ambiente Mais leve Tranquilo E sofisticado Se você busca Por uma experiência Inesquecível Visite A loja Blanche Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicred Traga a sua poupança Para o Sicred E concorra A 2,5 bilhões Em prêmios Em dinheiro Voltando Do nosso comercial Vamos continuar Batendo papo Aqui com o nosso Evandro Cunha Rodrigues Ele é pedagogo E já conversamos No primeiro bloco A respeito Da empresa dele Que é o Fício Docente Que é bem interessante É um sonho Que ele tinha Você que está chegando Aí agora É um sonho Que ele tinha Desde 2015 E que ele realizou Um tempo depois Sonhar vale a pena Né? Agora A hora que eu fui Encerrar aí Nosso primeiro bloco Evandro Eu estava comentando Se tiver algum empresário Aí nos assistindo agora E ele quiser também Conversar com você Como faz? Dá pra ser? Ou não? Sim, sim Por exemplo As áreas de atuação Que nós temos Ela abrange educação E educação É um leque muito grande Formativo Não apenas Na área Da educação Diretamente Trabalhando com professores Mas por exemplo Existe Um nicho de mercado Que as pessoas Os empreendedores Costumam chamar de nicho Que é a área de formação De equipe Né? Treinamento Palestras É que são voltadas Justamente para treinamento De colaboradores De equipe De colaboradores É... Por quê? É... Se nós pararmos Para pensar Nós vivemos hoje É... Não só num país Mas num mundo Onde o conhecimento Ele se tornou algo É... É secundário Nós estamos num mundo hoje Muito informativo De muita informação Robotizado Robotizado Exatamente As informações Elas chegam até você De uma forma muito rápida É... Muito resumida E às vezes distorcida Muito superficial E distorcida É... Como você mesmo disse E isso querendo ou não Atrapalha muito Né? O desenvolvimento profissional De muitas pessoas E aqui eu vou te dizer um negócio É... É... Parece que eu estou Né? Fazendo um rodeio aqui Para responder Mas é necessário Que a gente Trabalhe esse tema É... Você já ouviu muito dizer Que nós temos Uma geração de jovens É... Robotizado Popularmente dizendo A geração Nutella É... Né? É verdade Ah, a piazada Não quer nada com nada A piazada, né? Não aprende É uma... Vai ser uma geração aí De profissionais Enfim Né? Dos maiores Dos adjetivos mais Pejorativos Possíveis Mas quem é que está formando Essa galera? Quem é que está preparando Essa rapaziada aí Para o mercado de trabalho? Boa pergunta E quando essa piazada Chega para o mercado de trabalho? Como que eles estão? Será que eles estão Realmente preparados Para atuar Dentro de uma empresa Dentro de uma indústria Dentro de um comércio Dentro de um setor de serviços Né? Isso é algo Para a gente se pensar Ou montar a sua empresa Ou montar a sua empresa Porque ser empreendedor Né? Como muitos empresários Hoje Né? Entendem e falam isso Abertamente ao público Não é fácil Não é simples Né? A gente tem Uma É um sonho Que sai do papel Porém é um risco Que você assume Não só com você Mas com a tua família Né? Com toda a sociedade Que está em volta Né? Então hoje Hoje eu conheço Muitos empresários Que reclamam muito Da sua equipe de trabalho Né? Porque tem um ou outro Que não é comprometido É porque Não veste a camisa da empresa Não veste a camisa da empresa Às vezes o colaborador Às vezes não é nem o fato De um colaborador Não vestir a camisa da empresa Mas talvez ele não entendeu A filosofia da empresa Ele não entendeu A filosofia de equipe Ele não entendeu A filosofia do trabalho Específico Daquela área que ele está Será que isso é uma falta De treinamento? De muitos encontros? Muito Muito Não é simplesmente Você chegar e avisar Não é você chegar E puxar a orelha Claro Tem pessoas que são Irresponsáveis por natureza Né? Infelizmente temos No mundo você tem Profissionais e profissionais Tem alguns que você não pode Nem chamar de profissional Porque é realmente Descompromissado Mas muitas das vezes Tem profissionais Que estão dentro de um Está inserido dentro de uma equipe Na qual ele exerce uma função Mas aquela função Que ele está exercendo Ele não está exercendo Com qualidade E as vezes Quem é responsável Por aquele setor Olha para aquele colaborador E fala Poxa Esse rapaz Ou essa moça Não serve Para trabalhar na minha empresa Será? Talvez essa pessoa Ela está simplesmente Colocada na posição Na posição errada Talvez Tendo uma capacitação Uma fala Um preparo Ela talvez Ela possa ser recolocada Numa outra função Numa outra posição Aproveitar a pessoa Um aproveitamento E aí Muitos falam de Valorizar o colaborador Em termos de salário O salário O salário é importante Consultou Toda a certeza Você tem um colaborador Muito bem remunerado Dentro da tua empresa Faz todo sentido Mas valorizar Vai muito além disso A questão da educação A questão do respeito A questão do ouvir A questão do enxergar O ser humano Além da função Na qual ele exerce Então a gente tenta Se capacitar cada vez mais Para poder estar Capacitando Equipes assim Voltando a falar A questão docente Há dias atrás Nós fizemos uma capacitação No município Da região oeste do Paraná Justamente nesse sentido Para a equipe Enxergar Realmente Qual é o papel dela Naquela empresa O que ela Realmente representa Para as outras pessoas Porque você precisa Ter esse despertar Do profissional O que é que eu estou fazendo Aqui Onde eu estou agora Qual é o meu papel Perante a sociedade Qual a minha função Qual a minha função Porque a minha função Exatamente Ela não é Dentro de a empresa Para o meu patrão Para a fachada da empresa Não Qualquer colaborador Seja ele de atendimento Ao público Ou seja ele Na área de produção Por exemplo Ele está ali Para atender alguém Quem é esse alguém Qual é o carinho Qual é o respeito Vamos Ir um pouco mais além Por exemplo Vamos pegar o atendimento Ao público O atendimento ao público É algo que é muito complicado Em qualquer lugar do país Qual que é a forma Que eu quero ser atendido As pessoas Não fazem esse exercício De empatia Que isso é muito importante Receber com carinho Com respeito Exatamente Então assim A nossa empresa Ela tenta Trazer esse tipo De capacitação É no sentido De ampliar O campo De visão Sociológico Das pessoas Porque É primordial Que a gente consiga Enxergar Qual é O nosso papel A nossa função Perante a sociedade Não só como pai Não só como mãe Não só como trabalhador Como estudante Mas num todo Eu tenho uma responsabilidade Verdade Evandro Você falando tudo isso Agora também tem um porém Eu sempre trazia O gerente Da agência Do trabalhador Para o programa 300 vagas 350 vagas 400 vagas 180 vagas E não conseguir Arrumar pessoa O pessoal Para ir cobrindo Essas vagas Eu vejo assim também Que as pessoas Vamos falar aí Do SENAC Que você trabalhou Tanto tempo Tem cursos gratuitos Tem os pagos Tem os gratuitos Aqueles pagos Às vezes também Você paga pouquinho Mas Eu vejo que as pessoas Às vezes Elas se acomodam E não vão em busca De fazer cursos Porque o que Que falta hoje A mão de obra Qualificada Também Sim Né Eu conversando Com um empresário Agora esses dias E precisando De três pessoas Na empresa Então Mandaram o currículo Pois ela chamou E está conversando Nossa Mas a sua empresa Tem mais de mil itens Para vender Eu não vou dar conta disso Eu não vou entender Nada disso Já não deu certo O outro assim Mas Nossa Aqui se trabalha muito Né E daí Como que fica Vai ficar sem trabalho Eu acho que as pessoas Devem estudar um pouco mais E também fazer cursos Que essas empresas Oferecem Cursos gratuitos Faça Não percam tempo Infelizmente Nós temos Uma Foi criado Criou-se Uma visão Muito Muito limitada Em relação Às formações E as qualificações Profissionais E aí Talvez Eu vá aqui Arrumar uma confusão Com alguns empresários Por que? Realmente Tem muitos colaboradores Existe uma sociedade Hoje Que não valoriza Porém Não se foi Infelizmente Aberto esse campo De visão Para esse pessoal Só que Existe também Muito empresário Que não entendeu Ainda como que funciona Essa valorização Entende? Isso é uma É uma situação Muito complexa Muito complexa Isso não é Não é simples De se resolver Existe uma necessidade Muito grande De Dos empresários Também passar Por um processo De reciclagem Em algumas situações Em algumas questões Com corta Sociais Entende? Porque Ele precisa entender Que tem pessoas Que vale a pena Você investir Exatamente E que ele Para a empresa Dele adiante Ele precisa de pessoas Ele precisa de pessoas Ele precisa Às vezes Aquele bom colaborador Que ele tem Dentro da empresa dele É o braço direito dele Ele precisa entender Que valorizar Esses profissionais Que estão ali É muito necessário Então isso é Uma via de mão dupla Lembra que eu disse Da questão da via de mão dupla Ao mesmo tempo Que você entrega Alguma coisa Você também recebe Tem pessoas Que infelizmente Você pode fazer O que for Para formar Isso eu digo Em termos de colaboradores De pessoas desempregadas Que elas não vão se despertar Infelizmente é assim Mas tem pessoas Que vale a pena Com certeza Tem pessoas Que vale a pena Investir Sempre O empresário Ele sofre muito O empresário É a pessoa Que arrisca O seu capital Arrisca o seu tempo Arrisca o seu emocional Para conquistar algo Para ir além Daquilo que ele Pretende Como um Profissional qualquer Muitos dos empresários Hoje foi empregado Um dia Isso é verdade Nem todos Teve a oportunidade O privilégio Enfim De herdar Um capital De herdar Uma empresa Muitos conquistaram Às vezes muito batalhado Muito batalhado Muito suave Ainda é Entende? Só que Tem alguns Que talvez Por desconhecimento Deixam de se capacitar Também Para entender E hoje Também A gente percebe Isso é muito sério Quando a gente fala Da questão emocional Nós estamos vivendo Um período Graças a Deus Onde a medicina É É É É Emocional Através dos psiquiatras É Dos psicólogos É Eles estão Cada vez mais Presentes No nosso mundo E necessariamente Eles estão aqui Então É Existe ainda Muitas pessoas Que tem uma resistência Em procurar Esses profissionais Nós estamos Numa sociedade Hoje Que É Emocionalmente Está muito limitada Está muito frágil E precisa Desses profissionais E esse E esse tipo De tratamento Tem que Existir cada vez Mais No ramo Do trabalho Tanto Para o empreendedor Quanto para o colaborador Verdade Essa necessidade Ela é Grandiosa E vem E vem se ampliando Cada vez mais A gente precisa começar A valorizar isso É verdade Eu vou te deixar A vontade Para você deixar Aquele recadinho Para o pessoal Para os empresários Para vocês Você que está Por exemplo Precisando de um trabalho Estás empregado E é muito triste É complicado Então Eu vou te deixar Bem à vontade Para você deixar Esse recado Para o pessoal De casa Bom O que eu posso Dizer a você Como Um cidadão Como um empreendedor Como um professor Primeiro O que você disse Tamir Nunca desista Do seu sonho Nunca desista Do seu objetivo Sempre corra atrás Mas Uma das coisas Primordiais Que nós precisamos ter Seja empresário Seja professor Seja aluno Seja acadêmico Seja qualquer um Da sociedade Nunca deixe Nunca deixe de se preparar Nunca deixe de buscar conhecimento Nunca deixe de ler um livro De buscar um conhecimento De pessoas De autores Que tenham algo a contribuir Para você Desligue-se um pouco Das informações superficiais Procure se aprofundar Seja um bom profissional Procure ser um bom profissional Em qualquer área Que você Dê o melhor de você Dê o melhor de você Isso nunca Jamais Vai ser jogado fora De forma alguma Vai ser jogado fora De forma alguma Isso vai ser excluído Da sua vida Em algum momento Tudo que você fizer Em algum momento Vai ser aproveitado Tá E uma das máximas Que eu tenho na minha vida É o seguinte Nunca perda a oportunidade De conhecer pessoas De conversar com pessoas Porque todo mundo A todo momento Tem o privilégio De aprender alguma coisa Com você E de você De ensinar alguma coisa A alguém Falou tudo Eu acabei de bater um papo Com Evandro Cunha Rodrigues Ele que tem a empresa Oficio Docente Então se vocês quiserem Entrar em contato com ele Deixe o contato Entra lá no nosso Instagram Arroba Oficio Docente É uma rede social Que nós estamos Alimentando aos poucos Nós estamos agora Com um cursinho preparatório Para o concurso do Estado Voltado especificamente Para os pedagogos Esqueci de falar isso pra você Voltados para os pedagogos A gente tem um trabalho Bem personalizado No sentido de Por exemplo Você que vai concorrer A essa vaga Precisa Estar mais preparado Mais antenado A os conteúdos A os tópicos Que estão sendo cobrados Mas não tem o tempo Necessário Para estar acompanhando A aula ao vivo Entre em contato conosco Lá no Instagram Tem o nosso contato E a gente personaliza Esse atendimento A você Ok? A gente aguarda O teu contato Eu ficaria muito feliz Fico muito feliz Se você nos procurar Um abraço Muito obrigada Por ter vindo Eu que agradeço Amei te ver E muito bom saber Da tua empresa Fico muito feliz Que conseguiu Realizar o sonho dele Eu fico por aqui Deixando meu beijo Meu abraço Muito obrigada Pelo carinho E pela atenção de vocês Eu volto a qualquer momento Com mais um programa Da Tamires Informativo Beijos e abraços E até lá Tchau 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 Tchau.